E a terça-feira é mais um dia nublado de tempo instável em toda a Santa Catarina. Vamos ver então como é que está esta manhã de terça-feira lá em Itajá e tempo bastante fechado, nublado. Temperatura neste momento é de 18 graus. E agora imagens ao vivo aqui da capital catarinense onde já choveu pela manhã, o tempo agora está um pouquinho melhor, a chuva pelo menos parou e a temperatura é a mesma de Itajá e portanto 18 graus. Olha, e há risco de chuva a qualquer momento do dia, mas a boa notícia é que de uma forma menos intensa que ontem. Mesmo assim há possibilidade de transtornos porque o solo está bastante encharcado. E o tempo fechado não deixa as temperaturas baixarem muito não. Vamos então às máximas para esta terça-feira, começando pelo oeste, 21 em Xancherê e 21 também em Chapecó. No Planalto Norte e Norte Catarinense as máximas variam entre 21 graus lá em Canoinhas, 26 em Jaraguá do Sul. Na região do Vale do Itajá e Litoral Norte o sol pode até aparecer em algum momento, mas a previsão é de tempo instável, pode chover a qualquer momento do dia, 26 de março em Blumenau, 23 em Balneário Camboriú. Aqui na região da Grande Florianópolis, máximas variando entre 22 em Tijucas, 24 em Palhoça. Lá no Sul Catarinense bastante instabilidade também, 23 em Araranguá, 22 graus em Criciúma. Na Serra Catarinense as temperaturas variam entre 21 de máxima lá em Curitibanos, temos aí 18 graus de máxima em São Joaquim. E amanhã as instabilidades continuam, o tempo permanece nublado, fechado com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. E ele só começa a melhorar então a partir de sexta-feira. A gente vai te atualizando aqui na Central do Tempo do SC Noir.